Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Até o soma e a gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Até o soma e a gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vou embalada Gata me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Até o soma e a gata Me liga mais tarde, vou embalada Gata me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Namorar Namorar Gata me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Até o soma e a gata me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e embalança